Fala galera, aqui é Alan Nuguetti, atleta peso leve do UFC. Estou tendo uma experiência nova com o Ozônio. É uma coisa que eu já tinha ouvido falar lá fora. Muita gente estava praticando, muitos atletas de alto rendimento. E hoje eu vim para cá. A Shootbox tem uma parceria com o Dr. Ozônio. E eu já estou nesse jogo há mais de 20 anos. Estou com uma idade avançada. E geralmente, quando eu me machuco no treino, antigamente, quando eu tinha 18 anos, eu só sacudi o braço. Já ficava zerado. Hoje não, hoje está mais difícil. Hoje é uma batidinha para melhorar, é uma semana. Mas a partir do momento que eu parti fazer o Ozônio, eu senti essa diferença. A melhora da lesão, da toscicola. Quando eu pegava uma toscicola, eu passava dois dias. Um dia e meio atrás eu estava com a toscicola, saí daqui direto, fiz o Ozônio dormindo, eu acordei zerado. E todos os machucados, as batidas que eu estou tendo no treino, que ia ser uma semana para se recuperar. Tocci meu joelho. Geralmente, ele incha muito. Ele não inchou. O edema e o inchaço se manteve e só diminuiu. E a minha recuperação está mais rápida. E eu já fiz tratamento com o GH. Teve um dia que, na quarta aplicação, eu me senti ao mesmo tratamento do GH. Quando eu tomei o Ozônio e vim para o treino, eu senti que, no intervalo dos treinos, a minha recuperação é um minuto. Quando você faz com o GH e com o Ozônio, a tua recuperação é demônida. Cai para 20 segundos a 30 segundos. Então, eu estava voltando muito mais forte. E eu estou duas décadas, uma década e meia, à frente desses garotos aqui da chutebox. Não vou revelar a minha idade, mas eu consigo fazer frente com todos eles. E eles não conseguem me acompanhar. Graças ao tratamento do Ozônio. Porque a recuperação está sendo mais rápida. E a regeneração também. Porque a gente quebra muito a fibra muscular. A gente se machuca muito. Mas o Ozônio está me ajudando nisso. Então, ele está me deixando com 21 aninhos novamente. E eu estou muito feliz com isso. Eu estava cético com esse tratamento. Mas agora vi que é a juventude. É a fonte da juventude. Então, eu indico a todos que tem uma possibilidade. Quer se tratar, irmão. Faça o Ozônio a coisa mais natural do mundo. A coisa melhor do mundo. A sua recuperação. Então, a sua jovem e a idade vai voltar. E isso eu estou sentindo nisso no treino. Então, eu estou me cansando muito. Estou conseguindo recuperar. Os garotos têm tudo aqui 20, 23 anos. Então, vou falar um pouco em inglês. Tere eight years. Eu já estou um pouco avançado. Mas, consigo ainda fazer a frente. Então, isso é o Ozônio que está me proporcionando. Ele está tipo me turbinando. Então, quer uma dica? E a dica certa? Quer ficar mais jovem? Quer se recuperar mais? Quer render mais no seu esporte? Faça o Ozônio. E com o doutor Ozônio. Lá em Santa Mara. Porque as meninas são daora. E você que quer saber mais do tratamento do Ozônio. Onde tem mais perto da sua casa? Clique aqui. A gente vai deixar o link aqui. Entre em contato. Chama que é nóis. Tchau, tchau.